Olá pessoal, como vão? Duas notícias importantes sobre os dois conflitos de competência que tramitam no STJ em relação a GAS. No conflito de competência, que vai ser julgado, pelo menos está marcado, para o dia 13 de dezembro, agora, aquele conflito de competência que vai decidir se vai continuar a Operação Criptos na 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro ou se vai ser enviado toda a Operação Criptos para a 4ª Vara Criminal de Niterói. Neste conflito de competência, entrou mais um advogado, só que não é qualquer advogado, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Então, vamos aguardar para ver se dia 13 vamos ter alguma notícia sobre isso. E no conflito de competência que trata de quem vai gerir o dinheiro que está apreendido, se vai continuar lá na 3ª Vara Federal Criminal ou se esse dinheiro vai ser enviado para a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde trata-se da falência da GAS. Então, neste conflito de competência, estava faltando só a manifestação da juíza da 5ª Vara Empresarial, porque a juíza, a magistrada da 3ª Vara Federal Criminal já tinha se pronunciado. Então, agora o conflito de competência está no Ministério Público Federal, que após a sua promoção, vai esse conflito de competência já estar pronto para julgamento. Vamos aguardar. Quem sabe esse ano ainda a gente tenha alguma notícia. Se você não está inscrito no canal, se inscreve para continuar recebendo informações. E nunca se esqueça, eu e você, nós temos direito.